Arnaldo, várias perguntas. Primeiro, se o Fluminense tem chance, se esse jogo de hoje é aquele perigo de sempre, o quanto o Fluminense é o técnico da seleção, atrai olhares para esse jogo? O técnico do Awali, por exemplo, elogiou bastante, tem um jeito muito peculiar de jogar, sou fã do futebol brasileiro e tudo mais. Eu acho que tudo o que os companheiros falaram nesse caldeirão contribui para a gente, digamos, enxergar o brasileiro da vez de uma forma diferente. E pegando essa situação, não exatamente por ser técnico da seleção brasileira, mas por ser o Diniz, e convenhamos, você pode gostar ou não gostar do Diniz, mas acho que é praticamente indiscutível que é interessante ver o time dele jogar. Se você não tem envolvimento completo, mais ainda. Normalmente dá jogo bom, dá jogo divertido, dá jogo... Nem sempre o time dele ganha. Esse ano tem ganhado. Mas, olha, é sempre uma diversão. Então, eu acho que também tem esse fator de ser uma coisa prazerosa. O Arnaldo, só comentando pra você. O Fluminense pode não ter tanto... O Fluminense, clube, tanta rejeição. Mas o Diniz tem. Sim, exato. Ele divide opiniões. É, é isso. Tem isso também. Você tem razão. Então, o Diniz é um personagem muito peculiar. Tanto que a gente foi um dos mais votados como personagem do ano na nossa enquete da última sexta-feira, que é a nossa pesquisa anual, né? Porque aconteceu de tudo com ele esse ano, né? Técnico da seleção, ganhou, foi campeão da Libertadores e tudo mais. Essa situação do não torcer contra, pra quem não é tricolor, é curiosa. Esse final de semana aí, né? Teve até jogo festivo lá. São Paulo, campeão contra o Milan. São Paulo, campeão contra o Barcelona. Foi tudo nesse final de semana. Naquela época, talvez, não sei se o Trajano e o Juca concordam, talvez também por causa do tele... Eu só tô tentando chegar àquela... E também por conta de ser uma coisa rara, muito casual. A sensação, e aí eu sou o de São Paulo, é que não existia uma torcida, assim, voraz contra o São Paulo. Mesmo dos rivais paulistas, naquela época. Depois, não. Acho que depois a coisa ficou... Em 2005, por exemplo, quando o São Paulo foi jogar com o Liverpool, já era um outro técnico, outra situação. Todo mundo tava torcendo contra. Então, eu não tô comparando o Diniz ao Tele, tá? Eu só tô, que tinha sido técnico duas vezes campeão do mundo, mas que tinha um pouco dessa coisa de futebol arte e tal. Eu não sei se o Juca e o Trajano concordam com essa analogia em relação ao início da década de 90, lá, São Paulo, o Tele. Eu não via tanta rejeição, assim, ao São Paulo, quando ele jogou contra o Barcelona, contra o Milan. E mais ou menos como eu enxergo agora em relação ao Fluminense. Também porque seria inédito, não seria uma grande ameaça aos outros que ganharam também o Mundial, em termos de conquista. E eu também tive a impressão dessa enquete formulada à época da decisão da Libertadores contra o Boca. É claro que os rivais, os principais rivais do Rio vão torcer contra, não tem nem discussão. É que o Fluminense talvez não tenha grandes rivais nacionais, como o Flamengo tem. Como o Palmeiras tem, como o São Paulo tem. Então, tem essa... É mais diluído. Então, agora, em relação às chances, às coisas mais práticas, Tirão, eu acho que depende muito da gente observar como vão funcionar as semifinais. Como vai ser esse desafio diante do Awali, que eu não acho simples. A responsabilidade sempre é muito maior para o time sul-americano nesse momento. E também como vai ser o City no jogo da terça-feira. Não me chamou tanta atenção o empate do City com o Crystal Palace, mas sim a reação do Guardiola depois do jogo. Soltando os cachorros, criticando veementemente os jogadores, dizendo que não foi castigo, foi justiça. O Guardiola também dá umas espanadas. E as coisas não estão funcionando bem lá. Ele deu sorte agora no sorteio da Champions, em tese. Mas o time dele está devendo. O fato é que o time dele está devendo. Ele está devendo também. E ele está incomodado com isso. Então, veremos também como será a semifinal do City, antes de fazer uma previsão mais aguçada. Na sexta-feira, a gente vai ter posse de bola. Às vésperas da final. Acho que Fluminense e Manchester City estarão nela. Mas eu não tenho total convicção, não. Muito bem. Aqui, o Jota Samita Maia. Quanta M reticência sendo dita? PQP. Os únicos que estarão torcendo pelo Fluminense são os tricolores. O resto, naturalmente, torcerão contra. Então, não sei se você está vendo o programa, meu caro Samita. Jota Samita. Mas aqui tem quatro pessoas. Duas já falaram que vão torcer para o Fluminense. Então, não é todo mundo. Não é o mundo. Mas, para te ajudar, eu vou passar a bola para o Mauro César. Mauro César, eu tenho certeza que fala. E só uma coisa, né? Se os tricolores vão torcer para o Fluminense, já tem um grande contingente. Que tricolores são os são paulinos, são os gremistas. Não é isso? Baianos. São os tricolores do Santini. Aí são tricolores gaúchos e tricolores paulistas. Tricolores é o torcedor do Fluminense. Dizem os próprios tricolores do Rio. É verdade. É outra briga que você está comprando. É outra briga que você está comprando. Não sou eu que falo, não. Eles é que falam isso. São times de três cores, não são tricolores. Isso. Tem essa também. Essa é a frase do Nelson Rígis. No meu período de 11 anos que eu morei no Rio, acho que essa foi uma das frases que eu mais ouvi. Tricolor é o tricolore. O resto são times de três cores. A outra é Flamengo e Flamengo. São as duas frases que eu mais ouvi relacionadas ao futebol do tempo que eu morei lá. Bom, Mauro... Peraí, ô Gantor, você nunca saiu pela rua e ouvi o sangue. Pronto. Ouvi também, ouvi também. Verdade. Essa também é outra coisa que eu ouvi muito. Mauro, vamos colocar a coisa do seu devido lugar aqui. Aqui está todo mundo. Não, porque o Fluminense, porque o Diniz, porque é legal, porque é o futebol arte. Em contrapartida, tem gente aqui no chat falando, o Samuel Maia. Para muitos torcedores brasileiros, o Awali e o Manchester City são o Brasil no Mundial de Clubes. É por aí? Qual a visão um pouco mais realista da história? Ah, não, eu concordo com essa história da visão paulista. Acho que é isso mesmo. Você não vai torcer para o Fluminense. Porra nenhuma. Não vai torcer contra o Fluminense. Você acha que alguém vai torcer para o Fluminense? Torcedor do Flamengo, torcer para o Fluminense, do Botafogo, do Vasco, outros de outros estados. O Fluminense, a história da Série C, paga a Série C. Só olha a rede social. O Fluminense tem rejeição, sim. E eu acho que isso é muito bom para o Fluminense. Time grande tem que ter rejeição. Time grande, quando começa os outros a torcer por você, está deixando de ser grande. Ah, está com peninha. Ah, que é simpático. Não, simpático é penói. É ter que torcer contra. Isso é rivalidade. Isso é o futebol. Eu só torcendo pelo Fluminense, eu não ia querer ninguém torcendo pelo meu time. Eu ia querer todo mundo contra. Assim é que é legal. Eu acho que o Fluminense tem sim rejeição, por uma série de razões. A torcida do Fluminense sempre foi uma torcida que, quando está num bom momento, lá tem uma postura muito de peito estufado. O que é uma característica, eu não acho errado, não. Pelo contrário. Eu acho que isso tudo faz parte. E acho que a gente está olhando muito para o Manchester City e pouco para o próprio Fluminense. Primeiro tem o jogo do Awali, que é um jogo encardido. É um time acostumado, de fato, a jogar a competição. Todo mundo achava que o time saudita ao Oitirad seria favorito. E não foi o que a gente viu. Justamente porque o sexto jogo do Galhardo, tem lá o Benzema que perdeu o pênalti. Mas tem um monte de jogador saudita, né? Tem isso. Os times lá da bolha, do Príncipe, eles têm alguns astros internacionais e vários jogadores sauditas. E os jogadores sauditas não são exatamente os mais qualificados tecnicamente. Se você pegar o noticiário do Manchester City hoje, ninguém está pensando nesse torneio. Está todo mundo falando do sorteio da Champions League, do Copenhague, do adversário, que é só em fevereiro. Tem um detalhe com relação à Premier League também, que a gente não pode ignorar. Só tem cinco pontos separando o líder do Manchester City. Com toda essa draga, só abriram cinco pontos. Não é nada. Cinco pontos são duas rodadas. Ou seja, se não abrir distância agora, amigo, daqui a pouquinho, os caras engrenam e está arriscado a ultrapassar todo mundo outra vez, como fizeram na temporada passada. Ontem mesmo, foi 7 a 0. O Liverpool goleou. Não ganhou do Manchester United. Empatou. Então perdeu a chance de abrir uma distância maior depois do City empatar com o Crystal Palace. Então, esse campeonato ainda vai acontecer muita coisa. E os últimos jogos do Fluminense, os últimos 10 jogos também, o Fluminense ganhou 4, perdeu 4 e empatou 2. O City nos últimos jogos, ele teve algo parecido também. Deixa eu pegar aqui os números do City nos últimos jogos, nos últimos 10 jogos. Ele ganhou 5, empatou 4 e perdeu 1. Ou seja, ah, mas o Fluminense estava já relaxado. Perdeu para o Grêmio, perdeu para o Palmeiras, perdeu para o Bahia, perdeu para o Atlético e o Mineiro. Ou seja, o Fluminense também não veio numa sequência maravilhosa e está sem jogar já há algum tempo. Isso caso os dois se enfrentem na sexta-feira. Eu continuo achando que qualquer time brasileiro que vá jogar com um campeão europeu é azarão. Se conseguir jogar com um campeão europeu, é azarão. Joga com um improvável. A chance está nos bordões, nos clichês do é futebol, tudo pode acontecer. E só isso. Em termos técnicos, a chance é mínima. Fosse qualquer outro time brasileiro, teria uma chance pequena. Ah, mas você vê o Palmeiras resistiu. O Chelsea jogando todo fechado. O Palmeiras finalizou, na época, naquela semana da final do Palmeiras com o Chelsea, o Chelsea que já não era essas coisas. Até hoje não é. Com esses altos e baixos, muitas mudanças. O Chelsea jogou com um time da quarta divisão, acho que foi o Porte Vale. Um time pequeno pela Copa da Inglaterra. E o Palmeiras finalizou menos do que nesse confronto que teve o Chelsea na ocasião. Porque a única maneira que o time brasileiro consegue resistir, em geral, é essa. Se defendendo muito. Ou quando consegue ter mais a bola, como foi o Flamengo e o Liverpool, praticamente não ameaça o adversário, cria muito pouco. É um jogo muito difícil, se acontecer. Muito difícil. A chance é bem pequena. É por isso que eu acho que, eu sempre falo, valorizo a Libertadores. E esse torneio, o que acontecer, se acontecer uma coisa muito boa, que legal. Festeja, tira sarro, comemora pra caramba. Mas me incomoda muito o fato de o time que fracassa, entre aspas, nesse Mundial. Acho que fracassa é perder o primeiro jogo. Perder pro europeu, não. Acaba sendo colocado como, ah, viu, não ganhou, perdeu. Quando, recentemente, levantou um troféu mais importante do continente. No caso do Fluminense, no Maracanã, contra o Boca. Que é um dos maiores campeões do torneio. Não é pouca coisa, né? Eu acho isso. Eu acho que essa é uma visão realmente paulista de que o Fluminense não tem rejeição. Acho que tem muita rejeição. E acho muito bom que tenha. Repito, se eu fosse tricolor, eu não ia querer ninguém torcendo pelo Fluminense. Todo mundo contra. Assim que é bom. Ó, aqui, ó. Ó, aqui, ó. Ó, Ancora. Diga, diga, diga. Em relação aos que o Mauro falou, eu tenho um grande amigo, querido amigo, que é dono do Barro Madri, lá na Tijuca. Sim. Eu tenho uma série de afinidades com ele. Porque ele é brisolista, é tijucano. Aliás, ele agora é o administrador regional da Tijuca. E torcedor do América. Ele defende uma tese, e ele fica muito chateado com essa história de dizer que o América é muito simpático, é o segundo time de todo mundo. Ele falou, eu não quero ser queridinho. Eu não quero ser o segundo time de todo mundo. Eu quero que vá para o inferno esse negócio. Ele acha que uma das causas que deixa o América nessa draga é ser o queridinho, o segundo time de todo mundo. Ele detesta esse tipo de coisa. O Zé, essa é a mesma situação da portuguesa. A Luzinha. A torcida da portuguesa vivia batendo em mim, porque eu dizia, Luzinha é o cacete. É portuguesa e é rival. E eu quero ganhar da portuguesa sempre. Dane-se. Porque essa coisa é o segundo time de todo mundo. Então, não trata como rival. O Santista tem um pouco isso. Porque, por causa do tempo do Pelé, há uma simpatia. Todo mundo um dia torceu pelo Santos. Então, ninguém considera o Santos o maior rival. O Palmeirense não considera, o São Paulino não considera. Aliás, se há uma régua para medir a grandeza de um clube, é se ele é o principal rival de todos os outros. É o que acontece com o Flamengo no Rio. E, desculpe, faz tempo que não mostro. É o que acontece com esse aqui em São Paulo. O São Paulino quer ganhar do Corinthians. O Palmeirense quer ganhar do Corinthians. O Santista quer ganhar do Corinthians. O Corinthians é o maior rival de todos eles. O São Paulo não é exatamente. Não é exatamente. Mas, assim, hoje eu estou com um coração mais mole. Vocês não acham que algumas figuras... Você falou do Pelé no Santos. O Zico no Flamengo. O Telê no São Paulo. Talvez o Diniz. Vai, eu estou... E alguns... Não fazem com que a torcida conta seja mais diluída? Eu não acho que tu fala. Eu já falei isso. Eu acho que o Diniz tem contra ele muitas coisas. Não, não, não. Ele não tem a favor dele tanta gente assim. Ele é muito discutido. O Trajano, eu acho o contrário, na verdade. É verdade. Ele não é... Eu acho que o Fluminense é uma coisa e o Diniz é outra. Ah, entendi. Sabe? É, não. Eu acho que o Diniz não está nesse lugar dos outros caras. Isso nem se discute. Mas eu acho que tem uma curiosidade sobre o time do Diniz. Você concorda que é um jogo que todo mundo vai querer ver? Porque ele vai querer ver o Diniz. Quer saber uma coisa? Agora que ele foi para a seleção, a animosidade, a crítica em relação a ele é aumentada. Aumentou. É, aumentada. Então, a animosidade é a crítica. Se alguém quiser torcer pelo Diniz, torce para a seleção brasileira. Não precisa torcer para o Fluminense. É. Só torcer para a seleção brasileira. Fluminense é Fluminense. O cara torce para outro time. Ah, vou torcer por causa do Diniz. Não, vou torcer contra o Fluminense e vou torcer para a seleção. Isso na cabeça do torcedor de outro time. Agora, repito, se vocês pegarem e falarem com pessoas em lugares onde predominam torcedores cariocas, não só no Rio de Janeiro, você vai encontrar total rejeição ao Fluminense. E repito, isso é extremamente saudável. Eu acho que tem que ser assim. Por que que um palmeirense também vai torcer pelo Fluminense? Todo mundo fala, ah, o Palmeiras não tem mundial. O Fluminense fala, ah, ganha do Manchester City, afinal. É campeão. É bom para o Palmeirense? Claro que não. Evidente que não. Vai torcer por quê? Vai torcer contra. Evidente que vai torcer contra. Viu? Até o Fluminense já ganhou. O Fluminense não pagou a Série C, mas ganhou o Mundial. Alguém vai dizer isso. Então, não tem nenhum interesse em jogo aí, acho eu, para que alguém torça. E assim, isso é o futebol. No dia que o futebol ficar nessa mamãezada de um torcer para o time do outro, eu parei. Vou torcer para a Bocha, Badminton. Não, porque vai ser um saco, gente. Imagina só que horror. Que coisa horror. E assim, no mundo inteiro é assim. Você torce contra o seu rival. Isso é uma das coisas mais saudáveis. Se o Al-Ali tem metade ou perto da metade da torcida egípcia, hoje todos os outros estão torcendo contra o Al-Ali, pelo Fluminense, é lógico. Imagina, o time tem a maior torcida. Se diz o Bambambam lá do norte-africano, do continente africano. A maior torcida não sei de onde, do planeta, da estratosfera. Vai torcer contra. É normal. Isso é muito saudável. Eu repito. Você pega lá o noticiário do City hoje, o assunto nem é esse torneio. O assunto é Champions League, que é só em fevereiro. Vai jogar com o Copenhague. E até lá muita coisa vai acontecer. O Guardiola não reclamou só do time, não. O Guardiola também deu uma... Foi uma esdobada. Ele deu uma resmungada também por ter que fazer a viagem. Depois do empate com o Crystal Palace lá do Titio Roy Hodson. A gente vai, daqui a pouco, repassar os jogos todos da Champions. Vamos falar um pouquinho. Mas a galera... Esse assunto pegou aqui, viu? A galera mandando muita mensagem. Por exemplo, o Daniel Val fala... Bom dia, amigos. Mauro, sincerão. É isso aí, diz ele. E o André Santos Moura fala... Sou flamenguista e torço pelo Flusão. Somos Brasil. Torço pelo fortalecimento do nosso futebol, pois será bom para todos. Vai, Flusão. Diz aqui o André Santos Moura. Como é que ele chama? André. Bom, André. Muita gente fala só do Galvão Boa. O Galvão Boa não começou nessa história. Não sei quem é Brasil. Isso que eu ia dizer. Fulano é Brasil, o time é... É que o Brasil é uma ova. Então... É um time brasileiro que não está lá. É um time brasileiro. Então... São muito bom humorados, caloros. Mas só também dizendo que não era só o Galvão. O jogo São Paulo e Barcelona, em 92. Quando o Raí faz o gol de falta, narra a senhora Luciano do Vale. Se vocês pegarem, ele narra gol do Brasil. Ele não fala gol do São Paulo. O Raí tem gol de falta. Você ouviu? Você ouviu isso? Gol do Brasil. Mas ele narrou dessa forma. O gol do São Paulo... E é ridículo, não é? Porque é gol do São Paulo, não é gol do Brasil. Coisa nenhuma. É gol do São Paulo. Mas sabe o que eu acho que aconteceu? Se o cara narra gol do Flamengo, gol do Brasil, eu vou ficar a pé da vida. Gol do Flamengo não é gol do Brasil. Gol do Flamengo é gol do Flamengo. Gol do São Paulo não é gol do São Paulo. É que os narradores, a TV aberta... Não, sim. Eles tentam forçar uma barra. Sim, eu estou rebatendo o Luciano do Vale com todo o respeito. Isso é uma tentativa de fazer média para tentar atrair audiência, para tentar fazer todo mundo ficar ali juntinho e tal. E é o contrário, gente. Não precisa disso. A audiência desses jogos, ela é garantida por conta da secação também. Você vai ver para secar o adversário. Não precisa forçar a barra. Eles não entenderam isso até hoje. É impressionante que são caras geniais da comunicação. São os dois maiores narradores, talvez, aí da televisão, pelo menos nas últimas décadas. E sempre presos a esse tipo de coisa. O futebol não precisa disso. O barato no futebol é esse. Eu vou ver para torcer a favor e eu vou ver para torcer contra. Eu não sei vocês. Eu cansei de ir ao Maracanã e jogos que não eram do meu time para secar. No tempo de moleque, direto, direto. Cansei de ir. Eu, os amigos, ia sozinho. E outros colegas meus iam para secar o meu time contra times de outros estados. Cansei de ir. Fui em várias torcidas. Mas quantas vezes. E esse é um barato no futebol. Isso é algo que, como diria o filósofo, pertence ao futebol. Eu proponho uma outra enquete, Juca. Uma outra enquete. Não, senhor. Não, senhor. Veja que essa enquete está dando uma boa perda. A sua enquete morreu. A sua enquete já era. A sua enquete já era. Não, está dando uma boa perda. Depois dessa discussão toda, da discussão toda, nasce uma nova enquete. Para quem você vai torcer hoje? Para o Fluminense ou para o Awari? É uma boa enquete essa. É uma boa enquete. A gente está com meia hora de programa. A gente já vai colocar essa outra enquete, que é boa mesmo. Vou dar uma parcial. Só um pitaco aqui. Essa questão de falar que é o Brasil, que o Luciano Duvali falava, sem querer se alongar muito, nem ir muito longe no assunto. Mas eu acho que também tinha um pouco da carência brasileira por conquistas. Era a época da fila brasileira lá de Copa. Não ganhava de ninguém e tal. Então, tudo virava meio Brasil. A seleção de craques era o Brasil. Não sei quem era o Brasil. O cara ganhava na Olimpíada, era o Brasil. E acho que tinha um pouco desse negócio.